O que é o que é o que é o que é o que? O que é o que é o que é o que é o que? O que é 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 o Deixa ela passar de câmera lenta Até vagabundo se orienta A banda dá noção Quando o povo comenta Que o subligue dela deprimenta O bombe dela é Cíntia Cíntia Produção Zé Redox Tchau, vai! Quando eu vi aquela volta passando a minha foto Eu viajando o movimento Na hora a minha mente passa o corpo de capta Imagina tudo bem Tudo bem da loucura Tudo bem se reagora Tudo bem o sorrimento Tudo bem frescura É legal se tem cura Mas ninguém é gruezo Então viaja de avião Com a princesa maltação Só o alto impacto do avião Ela joga o peixe de pescarão De mano de quadro e de pesão Vai com calma no coração Suba avião Deixa ela passar De câmera lenta Até lá no mundo se orienta A banda dá noção Quando o povo comenta Que o subligue dela tem que tentar Esse subligue é diferente Você não tá entendendo, né, Guilherme? Você não tá entendendo É assim, você, ó É que só me rola Só me rola É que 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 só me rola